Banda beijo bom Uma vez que me senti assim O mar da escuridão abriu meu coração Isso é o meu amor Eu não me cansei de procurar Um sentimento assim Agora que sei o que eu amo Não vivo na solidão Nunca mais E assim me apaixonei Agora estou feliz Te amo muito mais que estrelas lá no céu O amor é lindo Deserto e solidão Não quero nunca mais Um rio que nasceu É só você e eu Você é o que eu sonhei Eu não me cansei de procurar Um sentimento assim Agora que sei o que eu amo Não vivo na solidão Não vivo na solidão Não vou te fazer sofrer É assim que vou viver Se você já entrou em mim Eu não vou te perder Eu não vou te perder Amor E assim me apaixonei Agora estou feliz Te amo muito mais que estrelas lá no céu Você é o que eu sonhei Na noite de luar Um sonho pra nós dois Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que me senti assim No mar da escuridão Abri o meu coração Isso é o meu amor É todo o meu amor É todo o meu amor